Estamos de volta aqui para mais um plantão da WA Notícias, ao vivo agora meu amigo Marco Pigatto, aqui no nosso estúdio. Marco, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui, é um prazer falar com você aqui, tá? Pode ficar tranquilo, não pode deixar aí, pega bem, tá? Fica à vontade. Boa noite, Gleison, é um prazer estar participando do seu programa, boa noite a todos e a todas que estão acompanhando. É um prazer muito grande estar aqui, eu estou à sua inteira disposição, esse programa vem contribuindo muito com o nosso município, para realmente, dando oportunidade a todos os candidatos, para que venha realmente falar do que pretende, se for eleito, as suas propostas, e nós estamos aqui dispostos a levar a conhecimento da população, o que a gente pretende. Gostaria de falar um pouco do meu trabalho que foi feito, porque depois de 12 anos, né, que eu estou voltando, e essa volta, Gleison, é justamente pensando na população. A população precisa realmente de vereadores fiscalizadores. A real função do vereador, que é fiscalizar e legislar. Ok, produção, vou chamar o intervalo, a gente volta já para a gente, esse bate-papo. Quero mandar uma boa noite também para o jornalista Lucas Camargos, né, também o Ademar, o Novo Momento, que estarão, estaremos juntos, né, WA, na boca do povo, e também no Novo Momento, para realizar o primeiro debate online, né, que eu transmitido ao vivo na história de Nova Odessa. Então, a gente volta já. Eu sou Cláudia Leite e estou aqui na WA Notícias, na Web TV, para deixar um beijo cheio de amor para todos vocês. Marmoraria Nova Oliveira. Venha conhecer uma loja com variedades em mármore e granito nacionais e importados. Trabalhamos com pias, mesas, fachadas, escadas, lavatórios, túmulos e um ótimo atendimento. Visite nosso site, marmorarianovaoliveira.com e no Facebook, Marmoraria Nova Oliveira. Faça um orçamento sem compromisso pelo telefone, 19 3466 3804 ou 19 3475 6736 e 19 41 22 34 34. WhatsApp, 19 99824 1033, na Avenida São Gonçalo, 1450, no bairro Santa Rita 2, em Nova Odessa. Marmoraria Nova Oliveira. Um toque de cor e elegância ao seu projeto. Salve galera, beleza pura, Naldo na área, abração para todos vocês aí ligados na TV WA Notícias, valeu? Beijo do Naldo, tamo junto aí. Valeu, Gledson, aquele abraço irmão, juntão. Engenheiro Diego Feitosa. Projetos residenciais, comerciais e industriais. Regularizações, projeto estrutural, elétrico, hidráulico e 3D. Acompanhamento técnico e assessoria técnica. WhatsApp, 19 98123 2829. Eleições 2020, dia 9. Primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Nova Odessa. Realização, TV WA Notícias. Com apoio do portal Na Boca do Povo e portal Novo Momento. Dia 9, às 8 e meia da noite, ao vivo, na TV WA Notícias. Agora no WA Notícias, bate-papo e entrevista no programa Panorama. Já estamos de volta aqui para o Panorama. Eu quero mandar uma boa noite aqui para o Valdir. Valdir Neves, meu amigo Lucas Camargo. Você está mandando uma boa noite para você, boa noite para mim. Boa noite. O melhor vereador que o Nova Odessa já teve, né? Tião, valeu, Tião Souza. Tião Souza, obrigado, Valéria. Boa noite também. O Cid, né? Grande enfermeiro, fera. O Fabião, meu amigo Fabião também. Boa noite aqui para o Renan Ribeiro. Boa noite para toda a galera. Ô Marco, eu acompanhei o seu trabalho, né? Eu ainda não, a gente não tinha nenhuma ideia, né? Porque eu já venho de trabalho de comunicação, desde o Piauí, trabalhando em outros estados, mas eu não tinha ideia naquele momento se eu iria realmente trabalhar com comunicação em Nova Odessa. Mas eu acompanhei o seu trabalho na Câmara e vi o quanto que a população tinha um respeito por você, pela forma de você legislar, pela forma de você criar leis, pela forma de você fiscalizar o executivo. Aqui no Nova Odessa, montou-se até um fã-clube para o Marcos Pigato. E até hoje, andando nas ruas, você vê que pessoas daquela época estão contentes exatamente porque você está de volta a uma disputa e eleição em Nova Odessa. Gostaria que você explanasse das principais conquistas que você trouxe com a cidade, desde o primeiro mandato até o último, que você não perdeu. Fizeram com que você perdeu as eleições. Porque tiraram a sua vaga de vereador. Sim, perfeito, Gleison. Eu acho que todo esse respeito que eu adquiri durante os três mandatos que eu tive foi justamente ao respeito ao eleitor. Eu tive um profundo respeito. Eu nunca traí o eleitor na Câmara. Sempre procurava votar os projetos de acordo com a vontade popular. Então, eu vou relembrar um pouco do meu trabalho lá de trás, que é bom que a população reveja e aqueles que não tiveram oportunidade que saiba agora. Como o meu trabalho foi muito fiscalizador, naquela época nós fizemos várias denúncias sobre os maus políticos, inclusive conquistamos na justiça, recuperamos dinheiro público que havia sido gasto de uma forma errônea e teve agentes públicos que teve que devolver dinheiro devido às nossas denúncias, tanto no Ministério Público, como procuramos outros órgãos competentes para resolver. Recuperamos dinheiro do ex-vice-prefeito, naquela época, que estava como coordenador da saúde, o procurador jurídico também. Fizemos, afastamos da política o ex-prefeito, através de um processo de enriquecimento ilícito. E também afastamos o coordenador da saúde. Naquela época não era secretário, era coordenador que veio comandar o S aqui, que desviou muito dinheiro. Então, eu acho que foi, na parte de fiscalização, nós fizemos um trabalho intenso, mesmo, às vezes, ficando sozinho na Câmara, enfrentando tudo isso. Agora, com relação às verbas, eu acho que, na minha opinião, eu, por ser um vereador de oposição, nunca deixei de trazer, procurar, reivindicar verbas para o município. E, através dos deputados, Antônio Mentor e o falecido Zé Mentor, nós trouxemos recursos para a Nova Odessa. Eu vou citar alguns. Eu quero lembrar da compra do arco cirúrgico, do hospital municipal, que, na época, nós trouxemos este aparelho de última geração, utilizado para cirúrgicas ortopédicas. Foi um grande investimento que nós fizemos, foi verba do Antônio Mentor, que conquistou um governo estadual, através de uma emenda, e trouxe. Eu gostaria de lembrar, Gleison, que os vereadores apenas reivindicam. Quem traz as verbas mesmo são os deputados. Por isso, eu falo com tanto orgulho, que não foi eu que fiz, não foi eu que trouxe. Foi os deputados que trouxeram, por intermédio de reivindicação minha. Então, aqueles vereadores que ficam falando, eu trouxe isso, trouxe aquilo, mentira. Eles reivindicaram e o deputado trouxe. Também queria citar uma verba que veio por uma quadra poliesportiva, que foi instalada na Vila Zenha, no SOS, na Guardinha. Está lá, para quem quiser ver, verba do Zé Mentor, do finado Zé Mentor, que conseguiu no governo federal com uma emenda. Trouxemos também, nós procuramos no nosso mandato, procurar as áreas sociais. Então, trouxemos verbas para a PAI. Está aí a presidente da PAI, a Tereca, na época, que qualquer um que quiser consultar e ir lá ver, está lá. Como o xerifado que foi construído, com verba nossa conquistada do governo do Estado, pelo Antônio Mentor, a reforma que foi feita, 50 mil reais que foi feita na PAI. Nós conseguimos verba para a geriátrica, 30 mil reais que foi também aplicada para a reforma lá. Conseguimos, Clayson, que fosse instalado na merenda escolar, um telecentro. Até o Lucas teve a oportunidade de ir lá, nesse telecentro, e usar. Esse telecentro, ele tinha 11 computadores, com toda a rede informática, à disposição da população para usar, para fazer uso desses computadores. Infelizmente, agora não existe mais. Mas, naquela época, foi verba nossa, conquistada pelo deputado Antônio Mentor, que montou esse telecentro de grande valia para os jovens do município, para as pessoas, para a população como um todo. Também trouxemos um veículo para a vigilância epidemiológica. Esse veículo, na época, foi uma reivindicação da vigilância. E nós, através de uma verba pelo Antônio Mentor, também, que colocou no Estado, no orçamento do Estado, essa verba verde foi comprado o veículo. Então, são várias atitudes nossas de trazer recursos para o município, mesmo fiscalizando com rigor, mesmo agindo com toda a postura que o vereador deve ter, nós nunca viramos as costas para o município de Nova Odessa. Pelo contrário, pelo contrário. Nós abraçamos a causa e trouxemos recursos. Então, aqueles que ficam falando que a oposição nunca trouxe nada, eu não trouxe como vereador porque eu não posso fazer emenda no orçamento do Estado e no orçamento federal. Quem faz é o deputado. Então, quem traz é o deputado. Só que ele traz por intermédio dos vereadores que dão apoio para esses deputados. Então, é um esclarecimento que é importante a população saber. Vamos mandar boa noite aqui, rapidinho, para a galera? Que a gente manda boa noite aqui para todo mundo. Vamos sim, com certeza. Boa noite aqui para o Silvio César, boa noite para o Tião, valeu, Tião, já falei, está mandando boa noite para você também. Boa noite. O Fábio, boa noite aqui para o Sidney, já falei também, a Valéria, valeu, Valéria. O Lucas Camar, já falei, o Valdecir Neves, para a Lídia, valeu, Lídia, boa noite para o Marquinhos Santos, boa noite também para o João Paulo, valeu, boa noite. Também o Reginaldo Cunha, que é o Reginaldo Dias, meu amigo Reginaldo Dias, mudou o nome. Também a Lídia fala o seguinte, boa noite, Iglesias, boa noite, meu grande amigo Marco Pigato. Boa noite. Boa noite também para o André Gazeta, todo mundo aqui nos assistindo. Ô, Marco, uma das coisas que eu observei você mesmo, a gente vai falar nos anos anteriores, depois a gente vai falar nos atuais agora. Eu quero falar das minhas propostas, que é importante para a população saber. E que uma vez um munícipe chegou em você, coisa que eu lembro, estou lembrando, porque ontem entrevistou um candidato, aconteceu praticamente a mesma coisa. E que o munícipe chegou em você e falou, Marco, eu precisava disso, disse, opa, você tem que pedir para o setor responsável, o setor responsável social. Então, eu não estou aqui para me dar nada para o munícipe, eu estou aqui para reivindicar, estou aqui para fiscalizar, porque se eu fizer isso aí, estou comprando um voto e eu não compro o voto. Só lembrando disso aí, ontem entrevistei uma candidata, chegou um cidadão, olha, tem casa, tem dez pessoas, precisava de uma ajuda, será que você não pode pagar o documento do meu carro? Está tudo vencido. Só que enquanto isso, tem gente que Nova Dessa está fazendo isso, tem gente dando cesta básica, churrasco, tudo. E aí, pessoal, é quando eu falo, tome cuidado com quem você vai eleger para vereador, para que você não fique quatro anos sofrendo, quatro anos indo atrás de um de outro, porque ele não está nem com ninguém, tá? E aqueles que traiam a sua confiança, aqueles que foram eleitos para ficar na Câmara e foi para a Secretaria, esse merece uma chance de novo? Então, isso, eu falo com convicção, tá? Marco, sobre as suas propostas, né? Sim, você que... Eu posso falar um pouco sobre isso? Pode, pode, fica à vontade. Eu acho que você tem um papel fundamental. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, Marco, para a gente, é um bate-papo aqui para alertar a população e que todos os candidatos tenham a oportunidade de falar para as pessoas. Entendeu? Que é uma coisa que não é uma direcionada, porque é a rede social da WA, não é uma coisa direcionada à partida, por isso que a gente quer que a população também participe conosco. Perfeito. Gleice, você dá de parabéns falando diretamente para a população essa preocupação, porque nós temos políticos corruptos, porque eles saem da sociedade. Esses políticos corruptos é porque na nossa sociedade existem também pessoas corruptas. Essas pessoas que procuram o vereador para levar proveito próprio, elas estão completamente erradas, enganadas, elas estão achando que estão levando vantagem, pelo contrário, essas pessoas estão indo para a Câmara, não vão representar eles de verdade, vão ficar quatro anos lá ganhando o salário dos impostos pagos pelo povo e eles não vão fazer nada, vão só pensar em si próprio. Nós precisamos parar com isso. Aconteceu um fato comigo e foi bem lembrado por você, Gleice, que tinha muitas pessoas que iam na Câmara na época que eu era vereador, pedir remédio, pedir para pagar butilhão de gás, conta de água, conta de luz. Então, quando eu vi aquilo, o que eu fiz? Eu fiz um projeto de resolução proibindo, e esse projeto existe, está lá para quem quiser ver, é só ir lá pedir na Câmara, proibindo para que vereador não pudesse fazer esse tipo de atendimento e doação e nenhum munícipe pudesse entrar lá para reivindicar esse tipo de coisa. Mas existia, porque quem dá não fala e quem recebe muito menos. E aí, ficou uma situação que esse projeto de resolução existe, mas é difícil pegar essas pessoas. E um dia aconteceu comigo lá. Eu estava saindo para o almoço, chegou uma munícipe lá procurando os vereadores que eram os clientelistas. Como não tinha ninguém, só tinha eu, eu estava descendo a escada, ela falou, mas não tem nenhum. Aí a Ana, que é a secretária, ela falou, tem o Marcos. Ele está descendo aí. Quando eu desci, atendi ela, ela olhou para mim e falou assim, senhora vereadora, eu falei, sou, né? Ela falou assim, eu vim aqui porque fulano de tal me falou os nomes, eu podia até citar os nomes aqui de quem que ela falou que dava remédio para ela. Aí ela falou, eu vim atrás de remédio. Eu falei, eu, minha senhora, com todo o respeito que eu tenho para a senhora, eu acho que a senhora veio em lugar errado, porque aqui não é farmácia popular. A senhora está dentro de uma Câmara Municipal. Eu posso dizer para a senhora que tem um local próprio que vai atender a senhora, que é assistente social, a senhora pode se deslocar lá na prefeitura, procurar o serviço social, a senhora vai ser atendida, tá? Mas eu não vou ligar lá porque eu não faço isso, eu sou contra esse tipo de coisa, a senhora vai lá, procura assistente social, a senhora vai, realmente, se a senhora necessita e precisa, vai ser atendida. Aí a mulher virou para mim e falou assim, me xingou, me ofendeu, aí eu simplesmente falei para ela, é, aí nós temos eleitor igual a senhora, corrupto. E eu vou sair daqui, vou ser um boletim de ocorrência contra a senhora, que a senhora procurou a Câmara Municipal para doação de remédio. Aqui não é lugar disso. Então, Gleison, eu fiz a minha parte, eu gostaria que esses vereadores que estão entrando agora se preocupassem de ver esse projeto de resolução e saber acompanhar, porque lá nós não podemos fazer da Câmara um local para atendimento de iniciativas para atendimento popular. Essas coisas de cor, isso daí, isso daí tem um setor certo na Prefeitura, não há, e quando a Câmara abre isso, ela perde moral, ela perde o maior, a sua maior função que é fiscalizar e legislar. E normalmente esses vereadores, eles se vendem para o prefeito, justamente para poder, porque não é o operador que vai dar do bolso, ele vai encaminhar para os setores já encaminhados para ganhar, eles ganham o voto da pessoa e sabem que o dinheiro do próprio povo, e o povo é tonto, acredita nesses caras, e esses caras fazem troca de favores com o prefeito. Por isso que eu nunca, nunca, e eu falo claramente por todos os prefeitos que eu passei, eu nunca pedi nada a prefeito, eu nunca fiz acordo nenhum com o prefeito, não vou fazer, só faço e defendo o eleitor, aquele que confia em mim, e eu estou aqui de, assim, olhando para vocês e dizendo, eu respeitei vocês e pretendo continuar respeitando, e gostaria que os novos, porque nós temos bons candidatos aí entrando, essas pessoas que respeitam o eleitor, eu estou voltando para moralizar a Câmara, para fazer aquele trabalho de fiscalização que tem que ser feito, e para incentivar as pessoas novas a participar da política, que a população acredita que existe, sim, candidatos bons, homens públicos bons, honestos, mas ela que tem que escolher. Eu sempre quis e falo abertamente, eu queria lançar o Lucas Camargo, queria, era meu sonho, hoje, eu já estou com 64 anos, já estou numa fase de não disputar mais eleições, mas vim para resgatar a moralidade, para resgatar realmente aquele trabalho que é do vereador. Como o Lucas não quis ir, eu estou submetendo a Crivo o meu nome agora, para realmente a população apreciar se eu mereço ou não. Vamos dar boa noite novo, boa noite para o Newton Porto, boa noite, a Patrícia fala o seguinte, de verdade, mesmo o povo se vende por qualquer coisa, depois aquela obrigação de votar novamente, o André Gazeta fala o seguinte, infelizmente, temos muitos nomes novos, mas com a velha política, temos também. Produção, antes de um intervalo, eu estava vendo uma frase... deixa eu só completar isso que o André Gazeta falou, eu acho que é muito importante, nós temos que acabar, André, e a população que está me ouvindo, com os políticos profissionais, nós temos que dar oportunidade a esses jovens que estão cheios de vontade para realmente fazer um bom trabalho e acreditar neles, enquanto vocês forem elegendo políticos profissionais, vai ser isso que nós estamos vendo, sabe, a administração municipal dominando, a Câmara é um cartório homologador, não fiscaliza nada, oito anos de mandato vergonhoso, mas vergonhoso essa Câmara, vergonhoso, não teve atitudes nenhuma de fiscalização, e aí a gente fala, está cheio de políticos corruptos, mas por que tem os corruptos? Porque ninguém fiscaliza, se tem pessoas corruptas no poder executivo, é porque no legislativo também tem, não fiscaliza nada, não faz o seu trabalho que deve ser feito, o poder legislativo é um dos maiores poderes que tem na cidade, porque passa tudo por lá as leis, e vão ser votadas, e aí tem que se respeitar o povo, não tem que fazer a vontade do prefeito, então por isso, Gleison, eu peço encarecidamente aqui para a nossa população, observe os candidatos, veja o currículo, sabe, dê oportunidade para a gente nova, faz com que mude essa Câmara, oito anos de vergonha, nós não queremos mais passar por isso, graças a Deus, tem muitos se candidatando a prefeito e vão desaparecer, graças a Deus, graças a Deus, então, Gleison, muito obrigado por tudo que você está fazendo, eu vim aqui para reforçar, fortalecer tudo que você está dizendo, porque tudo que você diz é verdade, eu não falo o que eu não invento nada, galera, mandaram um recado para mim, não sei se é verdade, não pode acreditar em tudo, se tem vereador, se ganhar as eleições, vão fazer festa, freio da WA, que venha, faça festa aí, entendeu, mas tudo bem, seja, fala lá, Gleison, se ganhar, vai lá, que venha, seja bem-vindo aqui, entendeu, pronto, o último intervalo, antes do intervalo é o seguinte, eu estava vendo, observando, um dos melhores prefeitos do Brasil, né, que é o Sérgio de Neguelo, ele falou a parada do seguinte, não tem político corrupto se o povo não ajudar, exatamente o que ele falou, exatamente, o cara que vende seu voto, né, o cara que só quer sugar, não quer saber se vai fiscalizar, se vai governar para a cidade, ele quer saber que o cara pagou, vai e vota, né, aquele assistencialismo, às vezes, é que uma coisa que eu acho que o povo, o povo tem que cobrar, é quando precisa de uma vaga na creche, um vereador tem que conseguir, com certeza, é inadmissível, vereadores, 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 né, plural, criar só um, e antecipar consulta em hospital, e para ter pessoas que ficam, tempo e tempo, e ainda as pessoas, às vezes, o Marco, vem sentar o nabo na saúde, não é, não é culpa do secretário, do prefeito, é culpa daquele vereador, que tirou a sua vaga, é isso aí, mas tem vereadores, hoje, na cidade, fazendo isso, é motorista de eleitor, para entrar pelas pontas, portas do fundo, e as pessoas que estão lá, desde as cinco da manhã, senhores de idade, tem que esperar ser atendido, porque o vereador entrou, para os clientes dele, eu costumo falar, que esses eleitores, são clientes, dessas pessoas, você tem que parar com isso, parar, acabar com isso, acabar com o eleitor corrupto, acabar com o vereador corrupto, e moralizar isso, porque nós só vamos ter, uma política séria, quando nós tivermos, homens sérios, homens de verdade, e que tenha coragem, e que o povo, o povo contribua, contribui, a responsabilidade é do povo, é maior é do povo, é o povo que vai lá, votar, então pessoal, deixa eu ver o intervalo, volto já para o segundo bloco. Eu sou Cláudia Leite, estou aqui na WA Notícias, na Web TV, para deixar um beijo cheio de amor, para todos vocês. Música Salve galera, beleza pura, Naldo na área, abração para todos vocês aí ligados, na TV WA Notícias, valeu, beijo do Naldo, tamo junto aí, valeu, Gledson, aquele abraço irmão, juntão, flow, yeah. Música Engenheiro Diego Feitosa, projetos residenciais, comerciais e industriais, regularizações, projeto estrutural, elétrico, hidráulico e 3D, acompanhamento técnico e assessoria técnica, WhatsApp, dezenove, nove, oito, um, dois, três, dois, oito, dois, nove. Música Agora, na TV WA Notícias, a cobra vai fumar. Estamos de volta para o segundo bloco, quero mandar um boa noite aqui para o candidato a prefeito, que agora há pouco esteve conosco aqui, o Hélio Escorpelho está mandando uma boa noite para você, boa noite também para o doutor Fábio Martins, pessoal que eu tenho grande respeito. Boa noite, Fábio. Boa noite para a Marisa, boa noite aqui para o Eliandre, Eliandre também, boa noite aqui para o Clóvis Botão, Gustavo Cocato, José Brandão, Roberto Delma, Mariene Marli, o Robson Vieira, valeu, espero que essa nova legislatura venha com pessoas novas e que não faça a troca de votos por favores. Ótimo, ótimo, parabéns. Ô Marco, eu venho observando a câmara, desde quando a gente montou a WA, não é que eu tenho nada contra pessoal, ninguém, entendeu? Eu não tenho, se eu tiver algo pessoal contra você, eu vou falar mais para você, isso, 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 eu não vou, através de rede social, afogar minhas mágoas, pessoalmente, um lado, mais um lado profissional. Vi que em Nova Odessa, nos últimos anos, principalmente a partir de 2009 para cá, houve muita troca de cadeiras na câmara, é muitos vereadores que assumiram secretaria para ganhar altos salários. Eu vou dar o exemplo de alguns aqui, se eu tiver esquecido, alguém me lembre? Eu te lembro. Tivemos o doutor José Mário de Moraes, mas só para completar, antes para completar isso aí, e todos eles, praticamente 90% tiveram problemas na urna, José Mário de Moraes foi secretário de saúde, não conseguiu eleger sua esposa naquela época, depois tivemos também o Will, que foi para a secretaria de esportes, não conseguiu voltar, tivemos Ângelo Roberto Ress, que foi um bom secretário de esportes, mas expulsou a população, falando que tinha cinco saídas, não conseguiu voltar, tivemos o professor Adriano, bem votado na última eleição, na penúltima, não trouxe emprego para a cidade, teve uma votação humilhante, perdendo quase mil votos, de uma eleição para outra, que é muito, não conseguiu voltar, tivemos agora, nessa legislatura, aí ainda, Carla Lucena, no último, se o pessoal não dá aquele, também não voltaria, aí temos agora, o doutor Elvis Garcia, que esteve em duas secretarias, duas, e eu não estou mentindo, foi para desenvolvimento também, não trouxe nada, que foi extraordinário para a cidade de Nova Odessa, e falta mais alguém, Tiago Lobo, Tiago Lobo que voltou, só que ninguém sabe, se ele pediu as contas, alguém mandou ele embora, até hoje ninguém sabe, porque de acordo com o prefeito, o prefeito desonerou, ele fala que tem uma carta, que mostrou, mas tudo bem, teve lá, então não estou aqui, não é que eu estou aqui para criticar ninguém, não é que eu estou aqui, não é que eu estou aqui para criticar ninguém, não é que você está falando que é real, é para falar, e o povo tem que saber, o Marco, você eleita o vereador, você tem algum projeto, que possa proibir, ou até mesmo, que esses vereadores, se queira para a secretaria, vão, mas que seja o salário do vereador. Gleison, a minha volta, um dos motivos é esse, eu assisti durante todo esse tempo, essa toca de cadeiras, da Câmara para a secretaria, esse absurdo de traição com o povo, que todos esses que você falou, fizeram, então não merecem o meu respeito, e muito menos do eleitor dele, que o eleitor que votou, para aquele cidadão, aquela pessoa ser vereador, ele tem compromisso na Câmara Municipal, não na secretaria. Então, o primeiro projeto de lei, na primeira semana, e pode me cobrar, viu, Gleite, na primeira semana, quando eu voltar para a Câmara, eu quero fazer uma emenda na lei orgânica do município, e eu sei como é que faz, porque eu já estive lá, eu sei. Nós vamos tentar impedir que os vereadores eleitos agora, nessa legislatura, realmente sejam convidados pelo prefeito, e comecem a trocar favores, indo com a secretaria. Então, nós vamos entrar aqui, esse projeto, proibindo vereadores a ocupar secretaria, no governo municipal. Então, senhores vereadores, candidatos a vereadores, aqueles que forem para lá, saibam que vocês vão enfrentar um projeto sério, já na primeira semana, projeto sério e de responsabilidade. Porque se vocês tentarem votar contra a proposta de um vereador de oposição, mesmo que não seja eu, seja um outro que é presente, vocês vão estar condenando a eleição de vocês, porque o eleitor não vai aceitar que vocês realmente derrubem um projeto desse. E ai de vocês se derrubarem, eu venho com uma iniciativa muito mais pesada, que é qual? A iniciativa popular. Porque se vocês reprovarem o meu projeto para ganhar cargos na prefeitura, eu venho com o projeto de iniciativa popular. Nós vamos para a rua, eu já estou adaptando o meu carro para fazer esse trabalho, de pedir para a população assinar esse projeto de iniciativa popular. Nós vamos apresentar esse projeto com a assinatura do povo, e aí eu quero ver qual o vereador que vai votar contra. Senhor Bartos, uma coisa também, desculpa, você me interromper, uma coisa que eu cobro à população, a população tem que participar mais do mandato do vereador. Sim. A população só vai lá quando tem um projeto assim que o pessoal começa a chamar no WhatsApp e faz toda aquela muvuca, aí os vereadores tremem na base. Quando ele vê aquela casa lotada, quantos projetos foram aprovados que se o povo não tivesse, seria reprovado? Perfeito. Então, o povo tem que cobrar mais também. Tem que cobrar, inclusive o povo tem que ficar atento. Eu estou assumindo com você, eleitor, um mandato popular. O que eu não fiz nesses 12 anos, eu vou fazer agora. O que é mandato popular? Direto com a população, essa ligação. Eu vou estar nas ruas, porque antigamente eu não podia estar na rua durante a semana que eu trabalhava. E podia trabalhar. E eu sou a favor. Político tem que trabalhar. Político tem que viver do seu salário, não do seu salário de político. Político tem que viver do seu trabalho suado ali, de responsabilidade, não do trabalho como vereador, mas sim como profissional realmente que é. Então, não venha com essa. Na época, eu continuei trabalhando, eu não pude ir para as ruas durante a semana, mas agora eu posso, eu estou aposentado. E eu vou fazer esse trabalho, pretendo fazer esse trabalho, levar conhecimento do povo tudo que está se passando na Câmara, e ir nos bairros, pedir o apoio da população para que mude a forma do vereador eleito agir. Então, esse compromisso já está assumido e eu vou fazer. E hoje tem as redes sociais, que naquela época não tinha, né? Não tinha. não, isso vai nos ajudar muito. Então, eu pretendo assim, e olha, como eu sozinho, eu sozinho na Câmara, no último mandato que o Samartin foi, perfeito, fiquei sozinho, não tinha ninguém da bancada do PT para me ajudar, não tinha oposição. O que que eu fiz? Eu entrei com projetos seríssimos e nós conseguimos muitos feitos para a população. um deles que eu quero citar. Logo no início eu tive a Salete me ajudando como vereadora, depois eu tive o Manuel Messias me ajudando como vereador, que foi eleito também, depois eles, infelizmente, não foram eleitos e eu acabei ficando sozinho. Mas teve épocas que nós apresentamos só a bancada do PT, foi atrás de reduzir de 15 para 9 e conseguimos só conquistar para a cidade. Só conquistar para a cidade. Economia, 900 mil reais de economia. hoje, calculando nos dias de hoje, 900 mil reais que dá para aplicar na saúde, na segurança, em todos os projetos sociais. Esse dinheiro ia para vereador e assessor. E naquela época, Gleito, mas tinha o quê? 32, 32, 35 mil habitantes, não podia ter 15 vereadores. Aí, a região com 200 mil habitantes tinha 19, como é que poderia ter 15? Então, reduzimos para 9. Conseguimos reduzir. tiramos o décimo quarto do vereador. Tinha o décimo quarto das sessões extraordinárias que o prefeito convocava, já combinado com os vereadores da base, para pagar o décimo quarto para eles. Eles iam lá cinco minutos, nem discutia a pauta. Pegava a faixa. pegava a faixa. Pegava a faixa. Exatamente. E conseguimos também tirar... Esse problema do loteamento, é bom que o próximo prefeito preste atenção. O loteamento é uma coisa muito séria. Envolve... Os empresários ficam refém na mão dos políticos. E eles precisam fazer a troca de favores aí. Da propina, da terreno, das coisas para poder passar o loteamento. E na época, o Ralf Clavinho, o final do Ralf Clavinho, presidente da Câmara, me chamou. Marco, você é o único que não me pediu nada aqui, rapaz. Todos estão pedindo. O E-Terreno... Eu falei, vamos prender todo esse pessoal. Vamos tirá-los da política. E o Ralf falou, eu não posso fazer isso, Marco. Por quê? Porque eu não aprovo o loteamento. Falei, então você vai aprovar o loteamento, só que tem uma coisa. Nós vamos fazer uma lei aqui e você vai me ajudar? Você, como presidente da Câmara, vai me ajudar para o vereador não botar e acabar com essa parra aqui. E conseguimos fazer. O Ralf ajudou, conseguimos fazer, hoje o vereador não bota mais. A lei está lá para quem quiser ver. E eu acho que foi um grande efeito. Só que fica agora, o prefeito, assessores, tudo incumbido de fazer as negociadas com os empresários. Então precisamos, o próximo prefeito fica atento que agora você vai ter fiscalização. Se eu não for eleito, quem está me ouvindo, esses candidatos novos, vão saber que podem fazer isso. E vão fazer. Então, presta bem atenção, próximo prefeito. Aqui é o seguinte, o Robson falou o seguinte, a paradinha, o pessoal quer mandar uma boa noite também para o meu amigo Cláudio Zick, pessoa que eu tenho um grande carinho. Boa noite também aqui para Adelete, boa noite para Moacir, boa noite aqui para Edmundo Fortunato. O Valdeci fala o seguinte, até que enfim você voltou, olha que legal. Olha que bom, obrigado, obrigado pelo respeito. Ô Marco, quando eu falo assim uma câmera, depois eu faço uma pergunta aqui, dá tempo a gente... Pode, pode perguntar, eu estou à dispersão de todo mundo. Uma câmera que a gente vê nova dessa, principalmente essa última legislatura, vereador expresso, vereador que teve aí pedido de cassação por fato de falsificação ideológica, ou melhor, falsificação de endereço. Exato. Que mora em Sumaré, foi um pedido de cassação feito de comissão processante pelo jornalista Lucas Camargos, provando para a população, conjuntamente com você, provando para a população que o vereador não é igual deputado que pode ter domicílio eleitoral em qualquer cidade do estado de São Paulo. O vereador tem que ter domicílio residencial no município. Correto. E isso, Nova Dessa teve. Nova Dessa teve também vereadores que fizeram show, vereadores que apresentaram várias moções, título de cidadão, isso que caracteriza que aquele que não com compra de voto. Com certeza. Então, Marco, é uma câmara que deixa realmente a desejar. Oito anos, eu vou repetir. Eu falei dessa agora, dessa última. Essa última. Esses quatro anos agora foi terrível. Foi terrível. Ninguém fiscalizou nada. Nós tivemos vereadora presa, vereador preso. Nós tivemos, como você bem disse, e é bem lembrado, vereador tem que residir na cidade, não pode residir fora do município. E nós tínhamos, inclusive, gente do partido, do partido morando fora do município, e que traiu o partido dos trabalhadores e foi embora. Certo? Então, essa pessoa não merece minha consideração e o meu respeito. Foi morar fora do município, sabe? E havia na câmara um, vamos dizer assim, uma forma comandada pelo Wagner Barilon, que para mim foi um péssimo presidente, comandada por ele, para proteger todos esses maus políticos. Não se passava processo nenhum de pedido de cassação lá. Inclusive, o Lucas Camargo, e eu que fizemos essa representação, a primeira contra a Carol, depois fizemos contra o Antônio, e íamos repetir, íamos fazer mais, inclusive contra o próprio presidente, que se negava a colocar em votação os pedidos, desrespeitando uma lei federal. O decreto 21, desrespeitando uma lei federal. só que ele perdeu na justiça. Então, para o Wagner Barilon foi uma derrota séria. E eu não sei nem como ele está como vice hoje. Porque, como político, ele foi um desastre. Correto? Eu quero repetir, foi um desastre. Não respeitou o povo, não respeitou, só que nós conquistamos. Hoje o povo pode chegar lá e pedir, através do decreto 201. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui também. Acessora com documento falsificado. Acessora com documento falsificado, que foi apresentado na época. Ninguém tomou providências. Quando nós tolamos, eles tentaram de tudo proteger esses maus políticos. Mas se deram mal, porque a Carol, o processo dela seguiu e ela teve que se derrota, porque senão ela ia ser tirada da Câmara Municipal. O Antônio, eles arquivaram. que o Polaco, que realmente desrespeitou a lei e também estava na mesma situação, eles arquivaram. São coisas inadmissíveis. Não dá para ter respeito com essas pessoas que nos representaram nesses últimos quatro anos. Foi um desastre. Marcos, tem uma pergunta para você, que o nosso alvo está estourando. O seguinte, o Robson Vieira falou o seguinte. Obrigado. Se você acha que a política tem que viver de trabalhos e não de salário que recebe, assim como você acabou de dizer. Sim. Você faria um projeto para diminuir salário de vereador para apenas uma ajuda de custo? Faria. Faria. E eu... Como que é o nome? É o Robson Vieira. O Robson, eu me coloco à disposição sua e de quem mais se interessar, se Deus permitir o povo nos dê a sua oportunidade para retornar, você pode procurar o nosso gabinete. Nós vamos estar à disposição sua e de outros eleitores que pretenderem fazer isso. Vamos fazer um projeto de iniciativa popular. Nós vamos fazer com que eles não retovem. Porque quando o vereador apresenta, eles dão um jeito de maquiar a situação e não está claro. Nós vamos apresentar. Eu assumo esse compromisso, não só com você, com a maioria que queira fazer isso. vamos fazer um projeto de iniciativa popular. Como os vamos fazer se eles não aprovarem a ida de vereador para secretário. Nós vamos acabar com a farra dos políticos. Eu estou aqui para acabar com a farra dos políticos. Eu odeio maus políticos. Eu odeio. Tá bom? Fica a cara... E não adianta falar que eu sou radical. Sou radical, sim, pela coisa certa. Eu sou radical pela honestidade. Eu sou radical pelo caráter. Eu sou radical em defesa do eleitor. porque é ele que me paga. Ele que me paga o salário. Muito bem, Gleison. Eu quero... Você me desculpa. Não é o momento da exaltação. Não é o seguinte... É uma revolta que eu tenho. Mas não sou ação, povo. A gente vê hoje na rua as pessoas revoltadas com essa política velha, com a forma de fazer política da Câmara de Nova Odessa. Quero mandar um bom-noite aqui para uma pessoa que muito meu amigo, o Edirio Vieira, falou que a cobra está fumando. A Lili Bianchi. Lili Bianchi também. Valeu, Lili. Boa noite, Lili. Boa noite, querido. Boa noite também para toda a galera. Obrigado. Ele está mandando obrigado pela resposta aqui, Robson. Conte comigo, Robson. Mesmo que eu não for para lá, conte comigo. Me procura para a gente fazer um projeto de iniciativa popular e apresentar para os nossos vereadores. Eu estou à sua disposição. Marcio, eu quero te agradecer de fazer parte hoje desse bate-papo ao vivo com você. Uma história real, uma história direta, uma história que não existe demagogia. Obrigado. Isso eu falo para você que eu já conheço o seu trabalho. Não estou aqui para fazer, para enfeitar o seu pavão nem de outros candidatos nem de ninguém. Obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado, Guilherme. A WA sempre estará à disposição. Desejo boa sorte para você nesse desafio. Como para todos os candidatos, temos bons candidatos. Temos bons candidatos. Mas é necessário que a população não fique trocando seu voto a troco de contas, alguma coisa, de benefícios próprios. É importante que... E outra coisa, não deixe que ninguém fique na sua cabeça. Só vota naquele porque está me ajudando. Não, eu tenho que ajudar o povo, tenho que fazer pelo povo, tenho que fazer para a cidade, não tenho que fazer para a minha dúzia, tenho que fazer para o coletivo. Se quer uma cidade diferente, nós teremos um prefeito diferente, independentemente de quem seja eleito, que nunca foi prefeito. Então, vamos renovar a Câmara, vamos colocar pessoas com ideias novas, que possam realmente dar uma esperança. E se fizer merda, vai lá e tira de novo. Com certeza. Está na mão de vocês, eleitor. Está na mão de vocês. Tudo isso que o Gleison falou, prestem bem atenção e ajam assim. não pedem favores, não procuram os candidatos para obter favor pessoal. Procura para cobrar deles e depois de eleitos, acompanhe o trabalho deles. Acompanhe. Eu tenho certeza, se o povo fizer isso, nós vamos eleger uma Câmara ótima, fiscalizadora, comprometida com o trabalho de vereador. E outra, pode eleger qualquer prefeito, se tiver uma Câmara boa, ele vai passar novos momentos, porque a fiscalização vai ser rígida. O compromisso dele com o dinheiro público, na aplicação do dinheiro público, vai ser rígido. Então, temos que pôr homens valorosos, mulheres valorosas lá. Porque está na hora de votar em mulheres e colocar mulheres do bem para realmente nos ajudar a fazer isso. Antes de dizer, Zé Léo, da gente aqui encerrar, o Robson, o seguinte, desejo sorte para você. Obrigado, Robson. Você viu que está tendo uma campanha, uma campanha, eu acho que é do TRE, para incentivar da maneira política. Muito legal, achei. Muito legal. Você viu quantas vereadoras do artigo no município tem de quando tem Câmara? É um número mínimo. Será que as mulheres não votam nas mulheres? E uma Câmara, e uma publicidade com artista. Com certeza. Com certeza. E isso, outra coisa que eu quero pedir para o povo, parar e votar. Porque é familiar, porque está na família. Não votem, gente da família, que não tem competência, não votem, gente da família, que você sabe que vai lá te cair. Porque o candidato é bonita, bonita a candidata ou bonito o candidato. Pare com isso. Isso não dá, não dá frutos para a nossa cidade. O que dá frutos é eleger gente comprometida com o trabalho, com a seriedade, com a honestidade e com a fiscalização. Principal função do vereador, fiscalizar o dinheiro público. Muito bem. Obrigado, obrigado, produção. Obrigado, Gleice. Eu queria agradecer do fundo do coração esse trabalho que você vem fazendo para a cidade, porque se nós elegermos gente do bem, você tem uma parcela de responsabilidade por tudo isso. Porque você vem chamando a atenção diariamente do eleitor. Não, não é. Não é porque eu tenho ouvido você. Diariamente você tem falado isso. Então, você vai contribuir para a nossa cidade para eleger homens responsáveis, tanto no executivo como no legislativo. Então, prestem atenção, gente. Eu acredito em você, eleitor. Acredito em você, na sua seriedade. Vai para a urna no dia 19 com a responsabilidade. Pô, desculpa. No dia 15 para eleger realmente aqueles melhores que merecem a sua representação tanto na Câmara como no executivo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, tá? Me desculpa em alguns momentos por ter exaltado. É a emoção de estar voltando para essa luta, para esse enfrentamento para as coisas corretas. Por isso, Deus que abençoe o seu programa, que sempre continue que cresça na cidade porque nós precisamos de jornalista igual você, responsável, imparcial, imparcial, ouve todo mundo, respeita a todos, tem sua opinião própria e uma opinião considerada real e a melhor, honesta, porque direciona o caminho correto para os eleitores. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Professor Robora, se encontra amanhã às 17 horas tem um candidato a vice-prefeito pelo PT, eletro escorpião. Foi. Alô, amigos, aqui é o Lucas. Jornalismo sério é aqui na WA Notícias com o nosso amigo Gleison. E aqui o Luan. É isso aí, Lucas. Notícia é na WA Notícias com o nosso amigo Gleison. Lucas, automóveis. compra, venda, troca, conseguina e financia veículos e agora também motos. Venha conhecer nosso estabelecimento e comprovar preços imbatíveis com uma variedade de automóveis e motos, novos e seminovos. Lucas Automóveis está localizado na rua Tamboril 752 no Residencial Autos do Clavim em Nova Odessa. Telefone 1922229922 WhatsApp 1999265 7651 Visite nosso site lucasautomóveis.com.br e no Facebook Lucas Automóveis. A Agrifeno é uma empresa produtora e de comércio de feno em fardos e bolas pré-sacadas. A empresa possui uma loja de varejo na avenida Edir Fritas Criciúma número 1110 no bairro Bela Vista em Nova Odessa. Na loja Agrifeno você encontra feno em fardos e pré-sacado além de alfafa e ração para a nutrição de seu animal. O foco da empresa é a nutrição de equinos. A Agrifeno também atua na produção e distribuição de cargas fechadas fazendo parceria com seus clientes para fornecimento o ano todo. WhatsApp 19 991375559 Visite nossa página no Facebook arroba Agrifeno